Salve meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Angico, você está no canal Angico92BR. E sem perder um minuto, vamos começar mais um vídeo de FUTE TRAFT. Então solta a vinheta! Angico, Angico 92B Muito bem, vamos lá então começar o FUTE TRAFT aqui. E galera, a gente vai fazer o seguinte, nesse vídeo nós vamos montar o time, tá? No próximo vídeo a gente vai para a partida, beleza? Vamos lá então, montar o time. Vou jogar no 5-1-2-2. Vamos ver o que vem. Vamos lá, o nosso capitão vai ser o Garrincha. Vai ser o mané Garrincha. Vamos lá agora escolher um zagueiro. Ó, tem o Fofana, tem o The League, tem o Dante. Ó, vamos pegar o maior overhaul. A maior classificação a gente pega. Vamos lá, tem o Gevardiol. Ó o Van Dijk, o Vordiol Van Dijk. É o maior de todos. Vamos lá. Mais um jogador. Éder Militão. Pegar o Éder Militão. Aí vamos lá pegar um jogador especial aqui. Vamos lá, mais um jogador para a gente colocar no time. Qualquer um aqui, porque... E depois eu vou tirar aquele jogador dali. Bom, aqui a gente tem o Harry Kane, tem o Harvest. Vamos colocar o Harry Kane. Porque o Harry Kane é um bom jogador. De bala, Miller, Timo Werner. Ah, vamos colocar o Miller. Colocar o Miller. Vamos lá então, mais um jogador para a gente colocar no time. Ó, aqui sem dúvida, o jogador 83. E por último, não menos importante, lá na frente. Tem o Traoré, tem o Busquets, tem o Phillips. Vamos colocar o Busquets. E de goleiro. Vamos ver. Ó o Gulax. Gulax é bom, hein? Colocar o Gulax. Bom, vamos lá. Reservas. Goleiro. Vamos ver quem que vem. É o Campis. Tem o Ramsdale, tem o Ramsdale ali também. Bom, aqui a gente vai colocar... Um jogador especial. Vamos lá, vamos ver mais um jogador. Aqui é outro jogador que não me interessa. Eu só quero carta especial. A Phillips, o Fernando, o Mané, o Pires e o Benzema. É, aí ficou confuso, hein? Botar o Mané. O Benzema ia colocar, mas não. Eita, agora complicou, hein? Bom, vamos colocar ele. Vamos lá. Próximo jogador, vamos ver. Berardi, Gabriel Jesus, Davis, é o Charaui e o James. É o James Rodrigues, é esse aqui? Não. Não, é só o James. É o James. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gabriel... É ponta aquilo lá? Deixa eu ver. Não, não tem ponta aqui. Então, vamos ver. É o Charaui. Fica só no banho de reserva mesmo, não vou usar para nada. Vamos lá. Pegar essa aqui, pronto. Agora, as reservas, que eu não vou usar, ou talvez os reservas. Bom, vamos ver. Ah, Donnarumma. Donnarumma de goleiro, já vou até colocar lá no time. Vou até colocar o Donnarumma já, porque ele vai ficar lá no time. Bom, jogador especial, eu não vou usar no momento. Então, brulhem. Vamos lá, quem mais? Bom, aqui tem jogador que eu não vou usar, então não me interessa. Porque é qualquer jogador que eu não vou usar. E o técnico? Esse. Vamos lá. Montamos o time ali. 86, 86, 80 e 83. Vamos lá, então. Vamos montar o time aqui, rapidão. Vamos lá, bom. Vamos editar a escalação, vamos colocar o Mané. Colocar o Sadi e o Mané ali. Vamos lá, vamos colocar você também ali. Pronto, agora a gente tem jogador top aqui para colocar. Bom, olha, tem jogador top para colocar. Então, a gente vai deixar os jogadores especiais do lado de cá e os jogadores ouro raro que não serão usados em lugar nenhum. Os jogadores que não serão usados em lugar nenhum vão ficar ali. O problema é o Garrincha. O problema é o Garrincha. O problema é que não dá para trocar a posição, né? É, não dá para trocar a posição deles aqui. Bom, enfim, tá aí o time formado, então, eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente faz a partida. Fechou? Tamo junto, tô indo nessa Gamesport. Você faz parte do jogo. Tchau, tchau, tchau.